olá meus amigos sejam bem-vindos para mais um vídeo vamos fazer uma seleção como hoje eu não fiz a seleção do milho na roça eu vou fazer em casa de nós aqui me faz selecionar eu vou selecionar o milho grande e o pequeno vou botar aqui para minhas galinhas que estão lá dentro tudo com fome viu que eu cheguei na roça agora comigo e aí se eu edibuiar lá dentro elas não vão deixar eu edibuiar porque elas estão bem fome então eu estou fazendo isso aqui na área aqui mesmo de casa aí assim eu edibui mais ligeiro esperando a Maria Alice chegar ali com um balde ali mas tá difícil achou Maria Alice? edibuiar aqui dessa maneira aqui eu edibui mais rápido aí eu estou caçando só as maiores aí vocês vejam aí nem as maiores não gente é porque assim eu caço as maiores e as maiores o meu marido manda quebrar não quebra para dar para os cavalos esse que eu falo aqui não tá muito bom não porque ele é grande Maria Alice caça a Maria Alice naquela tua avó ele tá arrumando a sete pra mim? caminha ligeiro desse jeito eu digo uma ligeira eu entrar lá a menina elas vão pegar uma relaxada os cavalos estão escutando aqui eu batendo aqui o meio eu empatei ficar com o palco é grande pequenininho adibuiar e pau você não machucar a mão ó eu vou empatear o rango só a boca ó e vai esfregando rapidão escutando aqui as maiores e agora e agora falhou e encheu bem ele aqui agora ó e não pôr assim menino cria um carro danado nas mãos e que o Francisco Ringo balançou esse colomado que eu não sei nem o que bora Maria Alice anos depois a Maria Alice chegou foi Maria Alice eu gostei dois anos pra que mulher? pra mim ajudar vamos lá minha rocha aí coisa linda ajudando mamãe não é? bora bora você tem galinha dela também tem? ah pô então você tem que coisar mesmo tem que ajudar a mamãe mesmo não é? bora bora é raconada dentro do bairro derramo assim ó dentro do bairro viu? pronto é depois não adibulha essas piquitas viu? rata só as maiores é vamos porque agora você quer vai de jeito demais não vai de jeito ó aí pegando o Francisco junto ó ó ó nem precisar eu ter indo né só tem botado você aí abrindo lá dentro vai pra vocês não vai pra mamãe aqui é o trabalho da equipe trabalhando em equipe não é preciso não fica mais parte da equipe também é 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 aqui é assim não quer todo mundo trabalhando todo mundo está no serviço também na sua mãe ele não está no serviço também você tem uma na minha filha já está fazendo aí o outro serviço não tá mas na minha filha já está tentando aí o outro serviço não tá nada melhor a gente que passar os estiramentos para a gente, para o momento que vão ficar irregidicados para que eles tiverem mais adultos Mãe tem uma isquinha aqui dentro é minha, tem essa rovinha que já está bom, que já dá delas com medo leva o seu papo tem até um monte para derramar amanhã agora vamos juntar, vamos reunir aqui e bora desviar e sobrar aqui vem juntando de lá para cá com a fome que elas estão ali, Maria Alice, nem precisa nós chamar ela ela vem aqui, vem com tudo vou deixar a galinha e os barboteiros pronto, terminamos aqui agora, vamos bora dar de comer as galinhas mostrar ali para vocês, as galinhas comendo eu acho bonito, dá até Maria Alice, não é? eu já tenho você vai errar o balde? hum e você pode errar o balde? vamos bora vamos bora bora vocês não é para jogar não, deixei que amanhã jogar nem precisa chamar nem precisa chamar ela se rogava olha olha a pata olha olha o mojo que faz espera minha filha quer dar comida às galinhas corra lá, joga a Maria Alice está dando comida às galinhas hoje como é que minha filha chama elas? joga mais mulher e enche assim ó duas mãozinhas assim ó e enche assim e joga assim ó isso tá bom isso joga joga bem espalhadão que elas são muitas para poder comer joga ali com as patinhas isso vou pegar lá em cima das galinhas tá uhum joga aí como é joga aí e agora vamos dar tchau para o povo né tchau tchau meus amores foi mais um vídeo aqui né para o canal Janaína Nordestina e se você ainda não é inscrito se inscreva né princesa e é isso aí tchau até o próximo vídeo